Aí pessoal, como tá o abacaxi mirrinho, aquele que eu plantei, acho que foi o ano passado como tá Ele é o segundo abacaxi que nasce né Aqui, nasceu um aqui Nasceu um aqui O primeiro era o menor, esse aqui é o maior, esse abacaxi não é comestível né Ele é mirrinho, ele é pequeno Lá onde eu consegui esse aqui, já não tem mais O pessoal fizeram uma limpeza lá, o corpietário acabou com todos, eu consegui esse aqui e tá nascendo mais aí Nascendo mais abacaxi mirrinho, é o fundamental né, bonito, se quiser plantar, eu indico, é muito bonito né E é isso aí, bom dia a todos